A venda número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Ottoni de Paula, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária em 21 de fevereiro de 2017. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, aos 18 horas e 40 minutos, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Rosa Fernandes, Tiago Carribeiro, doutor Jarinho, Verônica Costa, Rafael Aluísio Freitas, Zico, William Coelho, Leandro Lira, Davi Miranda, Marcelino de Almeida, doutor Gilberto, Carlos Bolsonaro, Marcelo Siciliano, Fernando Ilha Ítalo Siba, Paulo Pinheiro, Alexandre Esquerdo, professor Rogério Rocal, Luiz Carlos Ramos Filho, doutor Jorge Manaia, Val Seaza, professor Adalmir, Alexandre Reis, Tarcísio Mota, Jones Moura, Luciana Novaes, Paulo Messina, Jair da Mendes Gomes, Marcelo Ará, Renato Moura, Cláudio Castro, Chiquinho Brasão, Felipe Michel, Zico Bacana, doutor Sérgio Alves, Otone de Paula, Marielle Franco, João Mendes de Jesus, doutor João Ricardo, Júlio da Lucinha, Reimon, Tânia Bastos, Inaldo Silva. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18 horas e 56 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente Tânia Bastos, que ora preside esta sessão, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa, povo da cidade do Rio de Janeiro. O que me traz a essa tribuna nesse 22 de fevereiro é com que espanto ontem eu ouvi e assisti à entrevista dada pelo vice-prefeito da cidade, doutor Fernando Macdovell. Ontem, os cariocas e fluminenses foram surpreendidos pela declaração do vice-prefeito e secretário de transporte, Fernando Macdovell, sobre um projeto, segundo ele, já em estudo, de privatização da linha vermelha. Fernando Macdovell alegou, na sua entrevista, dez problemas que a linha vermelha tem, sem contudo dizer quais são, e alegou os altos custos de manutenção, sem contudo apresentar nenhuma planilha que incidem sobre a via. E disse o que todos que apoiam a política das privatizações alegam, que o dinheiro que vamos economizar ou arrecadar com a privatização vai para o social. Na verdade, senhora presidente e senhores vereadores, eu achei muito interessante que na reportagem do RJTV, Macdovell se apresentou como pai, segundo ele, idealizador de muitas privatizações de rodovias pelo Brasil afora, entre elas, a linha amarela. Desejo fazer, então, algumas ponderações que eu considero pertinentes. Que o senhor vice-prefeito e secretário de transporte, Fernando Macdovell, não é o prefeito da cidade, isso todos nós sabemos. E por que eu quero salientar isso? Por acreditar que o prefeito Crivella, por quem eu nutro um profundo respeito, com tantas pautas urgentes para serem resolvidas em nossa cidade, e a primeira delas é colocar a máquina para funcionar de verdade, não vai comprar uma pauta como essa, uma pauta de privatização de tamanha impopularidade. Portanto, eu quero acreditar ser esta uma pauta de interesse pessoal do vice-prefeito e atual secretário de transporte, que, aliás, se orgulhou em noticiar que é o idealizador de privatizações Brasil afora, inclusive da linha amarela. Aliás, se os eleitores do prefeito Marcelo Crivella, dos quais eu faço parte no segundo turno, dos quais eu fiz parte no segundo turno, soubesse que o vice-prefeito é o idealizador desta roubalheira que o povo é submetido todos os dias, que é o pedágio da linha amarela, com certeza o nosso prefeito teria perdido alguns votos. Mas há uma outra ponderação, a falta do que dizer me faz dizer qualquer coisa, é o que já dizia o sábio. Um assunto, senhora presidente, despropositado, fora de hora, intempestivo, em um momento em que a cidade vive o drama do direito dado pelos deputados da alergia de segunda-feira, para que o governo privatize a CEDAI, no momento de crise que cariocas e fluminenses vivem, que impacta a vida de todos nós, o vice-prefeito vem falar de privatização. Há uma outra ponderação que eu quero fazer. Ninguém acredita mais nesse discurso de vamos privatizar para cuidar das pessoas. Aliás, esta foi a frase do vice-prefeito. Vamos privatizar para poder cuidar das pessoas. Ainda há tempo, eu quero pedir ao prefeito Crivella que desautorize o vice-prefeito a usar esta frase que é dele e associá-la com a privatização, porque ninguém votou no prefeito Crivella para cuidar das pessoas privatizando alguma coisa. Não, de maneira nenhuma. Outra coisa, antes de conceder a parte ao nobre vereador Fernando Willem. O vice-prefeito usou o argumento que as estradas do mundo inteiro são privatizadas. Usou até os Estados Unidos como exemplo. Mas o que Fernando Macdovell se esqueceu é de dizer quanto custa o pedágio em rodovias americanas em relação aos pedágios no Brasil. Uma pesquisa feita pelo jornal O Dia, há quatro anos atrás, ou seja, quatro anos atrás, em 2013, dava conta que para a Lanza cuidar dos 20 quilômetros entre a Barra da Tijuca e a Avenida Brasil, ela simplesmente a cada cinco reais arrecadada, dois reais limpos ficavam com os empreiteiros da Lanza. Então, eu quero encerrar essa minha fala e antes concedendo o aparte ao nobre vereador Fernando Willem, dizendo que falar de privatização de linha vermelha no início de um governo que quer cuidar das pessoas, e eu acredito nisso, por isso votei no prefeito Marcelo Crivella, por isso me sinto aqui como um apoiador do seu governo, mas eu não posso me calar em tecer algumas críticas, principalmente a este fato lamentável e despropositado do vice-prefeito Fernando Macdovell. Nobre vereador Fernando Willem, eu tenho um prazer imenso em me conceder o aparte. Bem, vereador, o aparte, mais uma vez, para cumprimentá-lo pela coragem, a iniciativa de abordar com firmeza um tema, enfim, que a gente pode colocar no rol das coisas absurdas que se propõem na cidade e no Estado, até porque a linha vermelha, ela não atende apenas a cidade do Rio de Janeiro. Exatamente isso. Ela atende grande parte da população da Baixada e até de outros municípios. Como é que nós faríamos essa diferenciação de, enfim, automóveis que são do Rio de Janeiro com automóveis que são de outras cidades? Outras cidades pagariam na pedágio para uma estrada que é intermunicipal. Isso, enfim, uma série de complicações. Eu acho que foi uma falha, um problema verbal do vice-prefeito, eu espero que tenha sido isso. Espero também. Que isso não encampe essa má ideia. Concordo com a vossa excelência também, quer dizer, essa questão das privatizações, da forma que ela é tratada de um modo geral, haverá tempo para nós debatermos isso aqui com mais profundidade e demonstrarmos que essa lógica da privatização, inclusive ela vem sendo revista no mundo inteiro, até porque em crises anteriores os países entregaram as suas empresas estratégicas e hoje vem o prejuízo e tentam fazer o caminho inverso. Então, nós estamos indo, inclusive, na contramão do nosso discurso, um discurso atrasado para o mundo contemporâneo. Mas, enfim, eu quis também vir aqui e dizer o seguinte, nós estamos agora, neste mesmo horário, enfim, não deveria ser, mas está sendo, com a visita do secretário de Saúde aqui e eu acho muito importante que todos nós possamos estar presentes a esse encontro. Então, a minha ausência não é em desrespeito, eu só falo, muito pelo contrário, cada vez tenho mais carinho e respeito ao vossa excelência, mas vou estar com o secretário de Saúde. Muito obrigado. Eu quero encerrar a minha fala, senhora presidente, apenas dizendo que eu acredito no bom senso do nosso prefeito, a quem eu repito todo o meu apoio de não permitir que esse assunto chegue nesta casa. São essas as minhas palavras. Obrigado, senhora presidente. Deus abençoe a nossa cidade. O próximo orador escrito é o vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador escrito é o vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores e senhoras, eu preciso tratar de dois assuntos, pelo menos aqui na minha fala. Primeiro lugar, eu queria comentar a situação da execução orçamentária do município do Rio de Janeiro em 2017. Na verdade, da falta de transparência da execução orçamentária. Desde o dia 1º de janeiro, a prefeitura não atualiza o sistema Fincom, responsável por armazenar toda a execução orçamentária dos órgãos da prefeitura. Por conta disso, o site Rio Transparente, principal acesso que a população tem para a fiscalização das contas, também não foi atualizado e sua página principal apresenta uma justificativa da prefeitura que diz que está aguardando a abertura do orçamento. Nesse sentido, protocolamos no dia 16 de fevereiro um requerimento de informações questionando a prefeitura com base no artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, conhecida como a Lei da Transparência, a qual assegura a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Então, a prefeitura não está cumprindo, até esse momento, a Lei Complementar nº 131. Perguntamos como a Controladoria Geral do município está fazendo o controle de execução orçamentária sem atualização dos dados do Fincom. Perguntamos também o porquê dessa falta de dados e qual a previsão para que o sistema volte a ser atualizado. Nossos questionamentos também foram publicados na coluna da jornalista Berenice Seara, no dia 17 de fevereiro. Para nossa surpresa, a prefeitura respondeu para a colunista, não para a gente, respondeu para a colunista do jornal, dando a mesma informação apresentada no portal Rio Transparente, dizendo que o orçamento ainda está fechado. Antes, eles disseram que não foi aberto o orçamento, ainda está fechado. E que a previsão é que a sua abertura aconteça ainda essa semana. Bom, pelo visto, os responsáveis por essa resposta não entendem nada de orçamento público, visto que esses termos utilizados estão completamente errados. O orçamento não passa por uma data de abertura. Não existe isso, o orçamento está fechado, o orçamento vai abrir. O orçamento é uma lei que possui vigência durante todo o exercício correspondente. No caso, a Lei Orçamentária Anual de 2017 está em vigor e, portanto, toda a sua execução orçamentária deve ser publicada diariamente. E aí fica a grande questão, por acaso o prefeito está há quase dois meses na prefeitura sem gastar nenhum real? Não houve pagamento de pessoal, por exemplo? Assim fica parecendo que o prefeito está produzindo um milagre de administrar a cidade do Rio de Janeiro durante dois meses sem gastar nenhum centavo. Então, não há uma justificativa para que as informações não estejam sendo atualizadas no Fincom e para que não seja atualizado o portal Rio Transparente. Por isso, eu fiz esse requerimento de informações. Ainda aguardo a resposta da prefeitura a essas três perguntas. Qual foi a razão... Desculpa. Requerimento errado, esse é outro. É esse aqui. Muitas perguntas para a prefeitura. Como está sendo feito o controle da execução orçamentária por parte dos órgãos da prefeitura e da controladoria geral do município, visto que o sistema não está sendo atualizado? Qual o prazo para que o sistema Fincom e o portal Rio Transparente passem a apresentar as execuções orçamentárias para o exercício de 2017? E a última pergunta. Qual a causa desse atraso, visto que a lei orçamentária anual para o ano de 2017 encontra-se em vigor? A transparência na administração pública é um princípio constitucional que vem sendo conquistado a duras penas pela sociedade o cumprimento desse princípio constitucional. É muito ruim que o novo governo assuma a prefeitura do Rio de Janeiro e pare de cumprir a sua obrigação de fazer uma gestão transparente. Seus vereadores, senhoras vereadoras, eu também me inscrevi para protestar, eu queria ter feito isso no dia de ontem, mas não tive oportunidade, contra o que eu venho classificando aqui, assalto à mão armada que foi praticado contra o povo do Rio de Janeiro através da autorização de privatização da CEDAI, que foi votada anteontem na Assembleia Legislativa. Nos últimos dois anos, eu presidi aqui na Câmara Municipal a Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico, que realizou um Seminário Internacional em dezembro de 2015 e publicou esse livro, Crise Hídrica em Debate, reflexões a partir do Seminário Internacional de 2015. No Seminário Internacional, um dos objetos principais do nosso interesse era justamente essa questão da polêmica entre a água, o abastecimento, o saneamento privatizado e a água e o saneamento como direito humano fundamental. Nós trouxemos professores da Europa para o Seminário Internacional que estudaram mais de 230, se eu não me engano, 235 cidades em todo o mundo que estão reestatizando o abastecimento de água e o saneamento. Cidades que fizeram a privatização nos anos 90 e se arrependeram porque as empresas privatizadas têm como prioridade o lucro dos seus acionistas, deixando em segundo lugar a garantia do abastecimento das populações. Isso, inclusive, nós vimos acontecer com a a cidade de São Paulo. A crise hídrica que a cidade de São Paulo atravessou, em boa parte foi responsabilidade da Sabesp, que foi, depois de privatizada, recordista no pagamento de dividendos por seus acionistas, retirando para pagar esses dividendos recursos que deveriam ter sido utilizados para garantir o abastecimento da cidade de São Paulo. Não podemos cometer o mesmo erro que mais de 200 cidades do mundo cometeram e já se arrependeram. Precisamos inaugurar agora um processo de luta vigoroso para impedir que essa privatização realmente aconteça. E que fica o recado, também, se a privatização ocorrer, ela não vai encerrar a luta, porque a luta vai imediatamente se transformar numa luta pela reestatização da água. Um dos nossos convidados no Seminário Internacional, em 2015, foi o nosso companheiro Oscar Oliveira, um boliviano que foi uma das lideranças da Guerra da Água. Justamente, a luta do povo boliviano contra a privatização da água. A privatização foi tão radical que eles chegaram a criar punições para quem recolhesse a água da chuva. Foi privatizada a água da chuva na Bolívia. A guerra da água levou a conflitos violentos no Estado boliviano. Centenas de trabalhadores foram assassinados na luta pelo direito à água na Bolívia. Os trabalhadores foram vitoriosos. A água deixou de ser estatizada. E, como consequência dessa luta e dessa mobilização, pela primeira vez na história do Estado boliviano, um presidente indígena foi eleito, o presidente Evo Morales. Então, nós, no Rio de Janeiro, certamente vamos nos inspirar no povo boliviano. E, se for preciso fazer a Guerra da Água no Rio de Janeiro, nós faremos a Guerra da Água. Mas a CEDAI não será privatizada. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o vereador professor Adalmir, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde a todos os vereadores, colegas. Boa tarde a todos os senhores e todas as senhoras presentes nessa casa. Hoje, pedi a liberdade para estar utilizando a tribuna, para estar fazendo um agradecimento. Como me conheço, sei que utilizarei muito essa tribuna para diversos assuntos. Assuntos relevantes para estar cobrando ao nosso executivo, para estar reivindicando o avanço do nosso município do Rio de Janeiro. Mas sempre utilizarei esse espaço quando for necessário o agradecimento. E hoje estou feliz por estar utilizando essa tribuna para estar agradecendo ao nosso secretário de Conservação e Meio Ambiente, Rubens Teixeiras, o qual ontem eu tive a oportunidade de relatar um problema grave dentro da região de Anchieto. E hoje, pela manhã, eu tive a satisfação de receber o telefonema do nosso secretário Rubens Teixeira, onde ele se colocou à disposição de ir até a minha região verificar todos os problemas e deu a palavra que esses problemas da minha região serão solucionados. Então, hoje, as minhas falas nessa tribuna é de agradecimento ao nosso secretário Rubens Teixeiras. Muito obrigado. O próximo orador escrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador escrito é o vereador Reimão, que dispõe de 10 minutos. Também não estando presente, o próximo orador escrito... Bom, não havendo mais orador escrito, a presidência franquia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão, então, fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador escrito é o vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 20 minutos. Senhora Presidente, Tânia Bastos, Presidente de Exercício, Vice-Presidente dessa Casa e Presidente de Exercício na sessão de hoje. Novos colegas, vereadores, funcionários, assessores e telespectadores que nos assistem pela Rio TV Câmara. O motivo que me traz aqui hoje, nesta tribuna, é uma mensagem do meu partido, do Partido Solidariedade. Como líder do Partido Solidariedade, quero parabenizar a cada um dos colegas pelas eleições. Quero parabenizar a vitória do prefeito Marcelo Crivella. E desejar a ele um governo extremamente profícuo, de bastante sucesso. O trabalho realmente é o que não falta. E dizer que o Partido Solidariedade, nesta legislatura, ele caminhará de forma independente. Ele não fará parte de nenhum bloco e ele estará independente, sua bancada, justamente para quê? Para defender os interesses da população carioca. Nós estamos aqui, como representantes do povo, e o que for bom para o povo carioca, especialmente para o trabalhador do Rio de Janeiro, é aquilo o que o Solidariedade deseja e aquilo pelo que o Solidariedade vai lutar. Nos momentos em que coadunarmos do mesmo pensamento, do mesmo objetivo em prol da situação carioca, o que tem se revelado até o momento, caminharemos juntos. Mas sempre o partido dará prioridade à população do Rio de Janeiro e às necessidades dos trabalhadores do Rio de Janeiro, no momento em que nós vemos que medidas do governo federal, do governo estadual, e que acabam se encaminhando e se refletindo nas prefeituras, acabam por penalizar o trabalhador por absolutamente tudo de ruim que acontece nesse país. Se existe corrupção, se existe má gestão, se existe problema financeiro, rombos financeiros deixados por gestores, que muitas vezes das quais estão até presos no dia de hoje, no final das contas, quem tem que resolver o problema, quem tem que pagar a conta, quem é, é o trabalhador, é a população. Estamos vendo agora uma verdadeira tentativa de se mexer, a verdadeira, vamos dizer assim, um verdadeiro ataque, uma verdadeira dilapidação dos direitos dos trabalhadores conquistados há tanto tempo, ataque à previdência como se a previdência fosse a responsável pelos problemas da nação. Agora um trabalhador terá que trabalhar há 49 anos da sua vida para receber 100% da sua aposentadoria se for aprovada essa reforma previdenciária. E isso caminha não só a nível de gestão federal, isso caminha a nível de todas as gestões, não se iludam vocês de que isso não chegará mais cedo ou mais tarde ao município do Rio de Janeiro, pois é um plano deles de lapidar aquilo que foi conquistado com longas lutas, a duras penas e com muitas e muitas horas de trabalho, porque trabalho, senhoras e senhores, é vida. No momento que você está ali oferecendo o seu trabalho em troca de uma remuneração, você está vendendo tempo de vida, você está dando a sua vida naquele trabalho. Então nada mais digno é do que você ser merecedor do seu salário e você ser merecedor das conquistas alcançadas com fruto desse trabalho, como uma aposentadoria digna, uma aposentadoria decente, uma aposentadoria que não obrigue muitas pessoas a trabalhar até o momento da morte sem a perspectiva de receber a sua remuneração. Então, dessa forma, o Partido de Solidariedade se põe ao lado da população, ao lado do trabalhador. Ontem nós já tivemos a primeira votação, foi um voto de confiança ao nosso prefeito, com a licença para ele viajar durante o ano de 2017, juntamente com o seu vice-prefeito. Isso é um voto realmente, não aqui parafraseando, mas de solidariedade ao novo governo. Mas o nosso desejo, o meu desejo no íntimo, é o quê? É que o prefeito permaneça na cidade nesse momento. Por quê? Porque a cidade passa por um momento de crise sem precedente, um momento de violência muito grande. É o maior ato de turismo da cidade do Rio de Janeiro, milhares, milhões de pessoas estarão aqui aproveitando o carnaval. E nessa hora, não é necessário você participar do carnaval, mas é necessário você sentir a presença do líder máximo do poder municipal, que é o prefeito. Em qualquer caso de necessidade, é bom saber. Como uma criança necessita e gosta de saber da presença de seus pais, assim também nós nos sentimos seguros com a presença do líder. Do nosso poder municipal. Nessa época, se faz uma pantomima, uma brincadeira. No carnaval, que é fantasia, aparece Momo, como se fosse detentor da chave da cidade. Mas, na realidade, nós sabemos que isso não passa de uma peça teatral. O prefeito, na realidade, entrega uma chave de fantasia, mas a chave real do poder e da autoridade da cidade pertence a ele. É nele que a população deposita a sua confiança. E é ele que a população quer sentir presente, mesmo que não participante das atividades, mas presente na cidade do Rio de Janeiro. Nós vemos agora, estava agora vindo de uma explanação do nosso excelentíssimo secretário de Saúde, doutor Carlos Eduardo, nosso colega aqui de vereança, durante dois mandatos, e até mais antigo que eu, já está indo para o seu quarto mandato, e agora como secretário de Saúde, das dificuldades que se aproximam, que foram constatadas, de débitos herdados, pasme, de administrações anteriores. 6.700 pacientes para serem operados na fila de espera, esperando uma cirurgia. E que pese os esforços da nossa administração municipal atual em fazer mutirões, nós vemos que mesmo esses mutirões, operando 40 pessoas por semana, demoraria anos para conseguir zerar a fila de 6.700 pacientes nos hospitais. Não são pacientes que estão na fila fora, não, são pacientes dentro dos hospitais, esperando por uma cirurgia. O que vem é inviabilizar o sistema CISREG. Então, é importante realmente que as medidas que estão sendo adotadas e anunciadas agora pelo secretário de Saúde, com o conhecimento e o aval do nosso excelentíssimo prefeito, que elas venham a ser tomadas, no sentido de quê? De garantir a saúde da nossa população. Nós precisamos, necessitamos muito que a saúde da nossa população seja garantida. A saúde é um direito de todo cidadão, seja ele carioca ou não. E agora, com a crise dos outros municípios, a demanda dos nossos hospitais aumenta sobremaneira. Aumenta em mais de 30%, vindo de outros municípios, que não têm condição de arcar com o seu sistema de saúde, e nós estamos arcando com isso, sobrecarregando o nosso sistema. Então, precisamos realmente implementar medidas. E a presença do governo é essencial nesta hora, neste momento. E o Solidariedade estará aqui para apoiar toda e qualquer medida que seja em benefício da população, da saúde, da educação, da população do Rio de Janeiro. Nós parabenizamos aqui o trabalho efetuado até agora pelo excelentíssimo senhor Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Elogiamos aqui o trabalho feito pelo excelentíssimo senhor secretário de saúde, doutor Carlos Eduardo, que é uma máquina de trabalho, realmente uma pessoa que trabalha, eu conheço bem o seu trabalho, trabalha diuturnamente, esperando que isso venha a render frutos positivos, frutos realmente permaneçam, que não se percam, para a nossa cidade. Agora, senhora presidente, uma coisa realmente me causa espanto. Uma coisa ontem me causou assim, um espanto, uma determinada, não vou dizer um espanto, mas uma surpresa. Ao ver, no canal do G1, que o nosso vice-prefeito tem um projeto de colocar pedagem, pedagiar a nossa linha vermelha. E realmente isso me preocupa, porque, na plataforma do prefeito Crivella, nós temos que governar para pessoas, e isso é uma coisa real e verdadeira, temos que governar para pessoas. Mas temos que levar em conta que pessoas têm carros, pessoas têm automóveis. Muitas daquelas pessoas que trafegam na linha vermelha são pessoas humildes, que usam seus carros para trabalhar, que trabalham como terceirizados e são obrigados a colocar o seu próprio automóvel, pagar o seu combustível, pagar as multas, pagar os pedágios. E que isso poderia afetar, de sobremaneira, a economia dessas famílias, sobrecarregando com mais um pedágio, com uma justificativa nobre, digo, realmente, de se aplicar isso na área de saúde e nas áreas de benefícios sociais. Mas eu pergunto, será que aumentar carga tributária, aumentar mais uma vez impostos, fazer a população pagar? Porque hoje, grande parte da nossa população tem pelo menos um automóvelzinho lá para servir conquistado a duras penas à sua família. Será que tributar com mais um pedágio resolve o problema? Será que o custo-benefício vai compensar? Isso é uma coisa que realmente eu peço a reflexão da senhora, dos nossos colegas, do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito, porque eu creio, pessoalmente, essa ideia não trará grandes ou maiores benefícios para a nossa cidade. Fala-se que se gasta muito na linha vermelha com manutenção, mas se gastou muito mais com a construção. E esse dinheiro veio do nosso bolso, do bolso dos contribuintes. Essa linha não foi construída com o dinheiro da iniciativa privada, ela foi construída com o dinheiro do povo. E ela está lá para servir ao povo. É uma das únicas vias hoje, no Rio de Janeiro, de grande porte, que não é pedagiada. Então, pedagiar seria penalizar, ao meu ver, ao ver do nosso partido, mais uma vez, uma população já tão sofrida, tão vilipendiada em seus direitos, como hoje se encontra a população do Rio de Janeiro, e que não dizer a população do Brasil, a população brasileira. Uma coisa que nos traz bastante agrado é a luta do prefeito pela CEDAI. A luta dele, até pensando em criar, realmente, uma companhia municipal para evitar esse escárnio que está sendo feito com o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Uma companhia que vale muito mais do que R$ 3,5 bilhões, superavitária, que dá lucro ao Estado, está sendo dado como garantia de um empréstimo de R$ 3,5 bilhões para pagamento de pessoal. que, pese eu estar incluído nesse pessoal que vai receber o seu pagamento se esse empréstimo for concedido, pois que sou funcionário público estadual aposentado, hoje na reserva, isso não é uma ideia que realmente me agrade. A água é um direito da população. O saneamento básico é aquilo que protege a nossa população das milhares e milhares de doenças que acontecem hoje em nosso país. Se hoje nós temos dengue, chikungunya, zika, e agora convivemos com o risco iminente de um surto de febre amarela, isso é real, no Rio de Janeiro, embora esteja sob controle, mas nós temos vetores, nós temos acúmulo de água parada, nós temos esgoto maltratado, nós temos esgoto a céu aberto, o mosquito muda de hábitos, nós temos destruição das nossas matas, nós temos catástrofes que estão hoje destruindo o meio ambiente e fazendo com que o próprio meio ambiente se volte contra nós mesmos. Então, nós temos que parabenizar realmente esse intento de lutar por uma companhia que saia uma companhia municipal realmente de água e esgoto, pois 80% do faturamento da CEDAI hoje vem da cidade do Rio de Janeiro e a cidade tem que ser ouvida com relação a isso, a cidade tem que ser escutada e realmente nós temos que lutar por esse direito da população. Então, era essa a mensagem, senhora presidente, que eu tinha para trazer hoje. queria parabenizar também o meu colega de bancada, doutor Sérgio Alves, que é um grande médico, um profissional exemplar, dedicado à vida pública, à medicina pública e uma pessoa que muito me honra estar nas fileiras do partido juntamente comigo e que, creio, iremos lutar bastante e contribuir bastante para o bem da população do Rio de Janeiro, para o bem do trabalhador do Rio de Janeiro, para que esse governo realmente seja um governo de sucesso como todos nós, cariocas, esperamos, porque eu creio que, em justo juízo, ninguém deseja que um governo seja ruim. Acho que todos nós temos um único pensamento, o governo tem que dar certo, porque se o governo der certo, a população ganhará com isso, o Rio será beneficiado com isso, todos nós cresceremos e todos nós ficaremos orgulhosos desse crescimento. Então, era essa a mensagem que eu tinha a trazer no dia de hoje. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Não utilizando o tempo destinado, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 23 de 2017, de autoria do vereador Rafael Aluísio Freitas, que requer à mesa diretora a constituição de uma comissão especial composta por cinco membros com a finalidade de discutir a participação dos polos gastronômicos no desenvolvimento dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, com prazo de funcionamento até o término da sessão legislativa em curso. Senhores vereadores, que aprova, permanece como estão. Aprovado. Requerimento número 24 de 2017, também da autoria do vereador Rafael Aluísio Freitas. Requer à constituição de uma comissão especial composta por cinco membros com a finalidade de discutir o licenciamento das micro cervejarias artesanais e food trucks da cidade do Rio de Janeiro com prazo de funcionamento até o término da apresentação legislativa. Senhores vereadores, que aprova, permanece como estão. Aprovado. Requerimento número 6 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Reis, que requer a concessão da medalha e o reconhecimento de Chiquinha Gonzaga. A Sônia Maria Andrade dos Santos, pelos relevantes serviços prestados ao Instituto Novo Brasil, pelo carimbo solidário, braço social do cartório do sexto ofício de registro e título e documento da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores, que aprova, permanece como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa a ser hora do dia. em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera os anexos 2 e 3 da Lei 3.575, de 4 de junho de 2003, no que se refere à descrição das áreas de especial interesse social denominadas Vila Rica de Irajá e Vila Esperança, para fins de urbanização e regularização, e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria está pendente de parecer das comissões. Colherei os pareceres orais em decorrência que as comissões ainda, embora constituídas, não tiveram ainda a sua reunião para a escolha dos seus dirigentes. Para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Não estando presente nenhum membro da Comissão de Justiça e Redação no plenário, convido o vereador Carlos Bolsonaro para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, pela Constitucionalidade. Parecia pela Constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Nobre vereador Fernando William. Senhor presidente, quem é o autor desse projeto? Poder Executivo. Poder Executivo. Então, com relação ao mérito autorizado. Favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Embora esteja presente o vereador integrante da Comissão de Assuntos Urbanos. Não. não está presente nenhum dos senhores vereadores que integra essa comissão. Convidar o nobre vereador Antônio Paula para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Para ser favorável, senhor presidente. Para ser favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador Taíl Paulinho. Não está presente nenhum dos seus integrantes. Professor Célio Luparelli. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Favorável. Para ser favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Vereador Hinaldo Silva. Parecia favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Em discussão matéria. Pela ordem do vereador professor Célio Luparelli. Pela ordem. Senhor presidente, eu queria justificar a ausência do vereador César Maia por questão de saúde. De quem? Vereador César Maia. Justificada a ausência do novo vereador César Maia em decorrência de problemas de saúde. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação. A matéria exige coro de maioria absoluta. Será para encaminhar, de votação nominal. Para encaminhar a votação ao vereador Paulo Messina. Apresados colegas, essas quatro primeiras matérias tratam de definição de área de especial interesse social. São matérias que já estavam inclusive enviadas pelo Poder Executivo anteriormente até a gestão. Acho que a própria mensagem explica muito bem para os vereadores novos que estão chegando. São áreas que dão uma... Esse projeto de lei dá para essas áreas uma série de benefícios para que o governo possa ter interferências urbanísticas de mais atenção, vamos colocar assim. E aí você tem a Cari, você tem na relação. Tem a Cari, tem Parque Colúmbia, a Marechal Hermes e São Cristóvão, sendo essa primeira em a Cari. São áreas que já estão tendo projetos de morar carioca, então são áreas que para o governo é importante e acho para a população local também muito importante que sejam definidas como áreas de especial interesse social, por isso o encaminhamento do governo é favorável ao projeto. Claro, né? Para encaminhar. Para encaminhar a votação pelo PMDB, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na grande maioria essas áreas são áreas já ocupadas há muito tempo, vários vereadores aqui conhecem bem a maioria dessas localidades. Com intervenção no momento da prefeitura na área de saneamento básico e são áreas que precisam ser tornadas áreas de especial interesse para que possam dar andamento inclusive a todos os outros procedimentos que a prefeitura tem necessidade para poder dar à população dessa região mais dignidade e levar projetos que melhorem a qualidade de vida. É o encaminhamento da bancada do PMDB pela aprovação dos projetos. Votação liberada. Procedimento de votação nominal como voto do senhor dos vereadores. Como voto senhor dos vereadores. votação liberada. Aliás, nenhum vereador está conseguindo votar. Está algum problema aí no sistema. de votação de votação desde o quarta-feira que toda a net elétrica está tendo um problema Nós estamos com problema na rede elétrica e, em decorrência disso, está criando problema no sistema de votação. Eu vou pedir ao vereador Cláudio Castro para que proceda a votação nominal. Como votam os senhores vereadores? Alexandre Arraes. Alexandre Esquerdo. Carlos Caiado. Sim, um. Carlos Bolsonaro. Como vota o vereador Carlos Bolsonaro? Sim, dois. César Maia. Está ausente, está ausente. Está ausente. Chiquinho Brasão. Cláudio Castro. Sim, três. David Miranda. Sim, quatro. Vereador Dr. Gilberto. Sim, cinco. Vereador Dr. Jairinho. Sim, seis. Vereador Dr. João Ricardo. Sim, sete. Vereador Dr. Jorge Manaia. Sim, oito. Vereador Dr. Sérgio Alves. Sim, nove. Vereador Eliseu Kessler. Sim, dez. Vereador Felipe Michel. Sim, onze. Vereador Fernando William. Sim, doze. Vereador Hinaldo Silva. Sim, treze. Vereador Ítalo Siba. Sim, quatorze. Vereador Jair da Mendes Gomes. Sim, quinze. Vereador João Mendes de Jesus. Vereador Jones Moura. Sim, dezesseis. Vereador Jorge Felipe, presidente. Vereador Júnior da Lucinha. Vereador Leandro Lira. Vereador Leandro Lira. Sim, dezessete. Vereador Leonel Brizola. Não está presente. Vereadora Luciana Novaes. Sim, dezoito. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Segurança. 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 Perdão. Vereadora Luciana Novaes tem que ir pelo microfone. O voto é sim, dezoito. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Vereador Marcelino da Almeida. Sim, dezenove. Vereador Marcelo Siciliano. Sim, vinte. Vereador Marcelo Arar. Vereadora Marielle Franco. Sim, vinte e um. Vereador Ottoni de Paula. Sim, vinte e dois. Vereador Paulo Messina. Sim, vinte e três. Vereador Paulo Pinheiro. Não está. Vereador professor Célio Luparelli. Sim, vinte e quatro. Vereador professor Adalmir. Sim, vinte e cinco. Vereador professor Rogério Rocal. Não está presente. Vereador Rafael Aluísio Freitas. Vereador Reimão. Sim, vinte e seis. Vereador Renato Cinco. Sim. Sim, vinte e sete. Vereador Renato Moura. Vereadora Rosa Fernandes. Sim, vinte e oito. Vereadora Tânia Bastos. Sim, vinte e nove. Vereador Tarcísio Mota. Sim, trinta. Vereador Tiago Carribeiro. Sim, trinta e um. Vereador Val Seaza. Sim, trinta e dois. Vereadora Vera Lins. Sim, trinta e três. Vereadora Verônica Costa. Vereador Wina Coelho. Vereador Zico. Sim, trinta e quatro. Vereador Zico Bacana. Sim, trinta e cinco. Vereador Wina Coelho. Sim, trinta e seis. Agora aqui. Quem não votou, você vai chamar de novo. Segunda chamada. Vereador Alexandre Arraes. Sim, trinta e sete. Vereador Alexandre Esquierdo. Vereador Chiquinho Brasão. Vereador João Mendes de Jesus. Vereador presidente Jorge Felipe. Sim, trinta e oito. Vereador Júnior da Lucinha. Vereador Leonel Bresola. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Sim, trinta e nove. Vereador Marcelo Ará. Vereador Paulo Pinheiro. Vereador professor Rogério Rocal. Sim, quarenta. Vereador Rafael Luizio Freitas. Sim, quarenta e um. Vereador Renato Moura. Vereadora Verônica Costa. Sim, quarenta e dois. Tá bom, reparei. Total de votantes, quarenta e dois. Votaram-se, quarenta e dois senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado e retornará em segunda discussão. Passe-se a matéria seguinte. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador doutor Jairinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é a primeira fala minha aqui no plenário dessa Câmara de Vereadores nesse ano. Eu queria fazer menção, agradecer a presença do vereador Carlos Eduardo aqui na audiência que teve a respeito de saúde, mas tenho para mim, senhor presidente, que o vereador Carlos Eduardo, o vereador Paulo Messina, seja nesse momento dentro do governo uma ilha no deserto. O vereador Paulo Messina está trabalhando um ácido no deserto. Porque é o seguinte, o vereador Paulo Messina está, desde quando foi nomeado líder do governo, trabalhando incessantemente para que o governo tenha viabilidade. E assim como o vereador Carlos Eduardo, que foi um vereador que, assim que assumiu a pasta da saúde, foi prontamente fazer a transição. Coisa que não aconteceu com a maior parte dos secretários. Então, eu vi a secretária de fazenda fazendo uma exposição a respeito de arrecadação de ISS. Logicamente, existe o recall do governo passado acerca do ISS. Como que vai arrecadar a cidade do Rio de Janeiro, se parte das secretarias e a grande máquina do governo ainda não começou a funcionar? Então, espero que os outros secretários se espelhem no vereador Paulo Messina e no secretário Carlos Eduardo, para começar a colocar em prática o seu trabalho, o seu andamento junto às suas secretarias, para que as coisas comecem a acontecer. Veja só, ela comparou Recife com o Rio de Janeiro. Falou que a arrecadação de ISS do Rio de Janeiro está pior do que Recife. É claro, no primeiro dia de governo foi todo mundo demitido. Não tem nem gente para tirar o vará. Como é que vai recolher imposto? Então, como é que vai fazer uma amostragem na cidade do Rio de Janeiro no primeiro mês, se não houve um primeiro mês de trabalho efetivamente? Não houve um primeiro mês de trabalho efetivamente, não começou a trabalhar. A prefeitura ainda não entrou em campo, não começou a trabalhar. Então, que os outros secretários se esperem no vereador Paulo Messina e no vereador Carlos Eduardo e comecem a entrar em campo para poder trabalhar para que a coisa, para que a prefeitura do Rio de Janeiro possa voltar aos seus bons tempos. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Reimão. Senhoras vereadores, senhores vereadores, vereador Jorge Felipe, eu quero fazer aqui, no meu primeiro dia de pertencimento à Comissão de Direitos Humanos, quero fazer aqui um repúdio a toda e qualquer forma de violência que tem sido promovida por esse ódio espalhado pelo Brasil afora. De modo particular para com as mulheres, de modo particular para com mulheres adolescentes. E quero fazer aqui nesse momento o meu repúdio a essas atitudes e a minha solidariedade imensa, a minha solidariedade irrefutável à deputada Maria do Rosário, que teve hoje o agravo em sua vida, que foi a publicação de fotos de sua filha adolescente. Então, nossa total solidariedade à deputada Maria do Rosário e nosso repúdio a essas atitudes que são tramadas e travadas no campo da construção do ódio que tem sido feito no Brasil afora, fruto, inclusive, desse desgoverno que vivemos, do governo ilegítimo do senhor presidente Michel Temer. Então, nossa solidariedade e nosso abraço à deputada Maria do Rosário, à sua filha e ao seu companheiro. Passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência. Em primeira discussão, projeto-lei nº 2059, de 2016, de Autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fim de urbanização e regularização a área de favela denominada Parque Unidos e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, vereador Tiago Carribeiro. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados a Servidor Público. Nobre vereador Fernando Willian. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido para emitir o parecer o nobre vereador Alexandre Esquerdo. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. João Ricardo. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador Eliseu Kessler. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, nobre vereador Paulo Messiano. Trata-se do mesmo tema. Área de Especial Interesse Social. Acaminhamento. Votação, sim. Em votação. A matéria exige o coro de maioria absoluta. Solicita o nobre vereador Cláudio Castro para que proceda a chamada nominal. Como vota os senhores vereadores? Alexandre Arraes. Vereador Alexandre Arraes. Sim, um. Alexandre Esquerdo. Vereador Alexandre Esquerdo, como vota? Ah, sim, pô. Sim, dois. Vereador Carlo Caiado. Sim, três. Vereador Carlos Bolsonaro. Sim, quatro. Vereador Chiquinho Brasão. Vereador Cláudio Castro. Sim, cinco. Vereador David Miranda. Sim, seis. Vereador Dr. Gilberto. Não está presente. Vereador Dr. Jairinho. Sim, sete. Vereador Dr. João Ricardo. Sim, oito. Vereador Dr. Jorge Manaia. Sim, nove. Vereador Dr. Sérgio Alves. Sim, dez. Vereador Eliseu Kessler. Vereador Felipe Michel. Sim, onze. Vereador Fernando Willian. Vereador Fernando Willian. Vereador Fernando Willian. Sim, doze. Vereador Ezeu Kessler. Sim, treze. Vereador Iinaldo Silva. Sim, quatorze. Vereador Ítalo Siba. Sim, quinze. Vereador Jair da Mendes Gomes. Sim, dezesseis. Vereador João Mendes de Jesus. Sim, dezessete. Vereador Jones Moura. Sim, dezoito. Vereador Júnior da Lucinha. Vereador Leandro Lira. Sim, dezenove. Vereador Leonel Brizola. Não está. Vereadora Luciana Novaes. Sim. Sim, vinte. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Sim, vinte e um. Vereador Marcelino da Almeida. Sim, vinte e dois. Vereador Marcelo Siciliano. Sim, vinte e três. Vereador Marcelo Ará. Vereadora Marielle Franco. Sim, vinte e quatro. Vereador Ottoni de Paula. Vereador Ottoni de Paula. Sim, vinte e cinco. Vereador Paulo Messina. Sim, vinte e seis. Vereador Paulo Pinheiro. Sim, vinte e sete. Vereador professor Célio Luparelli. Sim, vinte e oito. Vereador professor Adalmir. Sim, vinte e nove. Vereador professor Rogério Rocal. Sim, trinta. Vereador Rafael Aluísio Freitas. Não está presente. Vereador Reimon. Sim, trinta e um. Vereador Renato Cinco. Não está presente. Vereador Renato Moura. Vereadora Rosa Fernandes. Sim, vinte e dois. Vereadora Tânia Bastos. Não está. Vereador Tarcísio Mota. Sim, vinte e três. Vereador Tiago Carribeiro. Sim, vinte e quatro. Vereador Val Seaza. Sim, vinte e cinco. Vereadora Vera Lins. Sim, vinte e seis. Vereadora Verônica Costa. Não está. Vereador William Coelho. Sim, vinte e sete. Vereador Zico. Sim, vinte e oito. Vereador Zico Bacana. Sim, vinte e nove. Repetindo. Vereador César Maia. Não está. Vereador Chiquinho Brasão. Não está. Vereador Doutor Gilberto. Não está. Vereador Jorge Filipe, presidente. Sim. Sim, quarenta. Vereador Júnior da Lucinha. Não está. Vereador Leonel Brizola. Não está. Vereador Marcelo Ará. Não está. Vereador Rafael Aluísio Freitas. Não está. Vereador Renato Cinco. Não está. Vereador Renato Moura. Não está. Vereadora Tânia Bastos. Não está. Vereadora Verônica Costa. Não está. Votaram, sim, quarenta, senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Pela ordem, a nobre vereadora Rosa Fernandes, posteriormente vereadora Vera Lins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é uma pena que o nosso líder Messina não esteja aqui. Eu queria fazer um encaminhamento à liderança do governo e também à comissão de saúde dessa casa. Eu tenho recebido de vários médicos e recebi hoje, especificamente do Hospital Francisco da Silva Teres, um apelo dos médicos contratados que, por força da legislação, não podem se inscrever na oferta, no oferecimento de contratações de vagas, porque eles estariam fora da lei e, dessa forma, dificultando a contratação e, consequentemente, a existência de médicos para o atendimento da emergência do hospital. Então, eu pedi hoje ao secretário Carlos Eduardo que mandasse um encaminhamento, uma mensagem para essa casa, pedir ao Messina que reforce esse apelo e pedir à comissão de saúde que possa agilizar, parecer conjunto, enfim, toda a tramitação de aprovação desse projeto de lei, para que possam estar ainda dentro do prazo de registro para concorrer às vagas de médico de contratação dos hospitais da cidade. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nova vereadora Vera Linde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhoras e senhores. 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 se vai ser retirada realmente essa academia de uma praça para botar num condomínio particular. Boa tarde. Pela ordem, vereador, doutor João Ricardo. Muito obrigado, presidente. Eu queria fazer eco aqui na fala da querida vereadora Rosa Fernandes no sentido da crise de recursos humanos que nós vivemos hoje na saúde. Nós estamos vendo com muita preocupação o que vem acontecendo na troca, na mudança dos tipos de contrato, da maneira como se está contratando. E é sabido que o serviço público deixou de ser atraente já há muito tempo. E por isso mesmo, já há mais de 10 anos, os contratos de profissionais de saúde, principalmente da área médica, estão sendo feitos através de vínculos precários. Então, há mais de 10 anos, nós temos cooperativas, temos pessoa jurídica, temos RPA, temos agora a OS, e isso, então, fez com que a maioria dos funcionários, de uma maneira ou de outra, principalmente os colegas médicos que militam nessa área comigo, tiveram, sim, há um período de tempo muito curto, algum tipo de vínculo precário. Então, nós estamos vendo hoje que esse edital de chamamento público deixa claro que todo e qualquer servidor que teve algum tipo de vínculo precário com o poder público municipal, nos últimos dois anos, ele não qualifica para ser, para participar desse certame. Isso vai tirar do nosso meio profissionais já com experiência. Ele vai restringir em muito o profissional que pode se qualificar para participar desse evento. Então, eu queria parabenizar a vereadora Rosa Fernandes por ter abordado esse tema que está causando realmente muita preocupação no meio médico hospitalar da nossa cidade. E a Comissão de Saúde vai imediatamente já formalizar todo esse processo e dizer que nós contamos com apoio com o secretário de Saúde nesse sentido, que precisa, para abrir mão desse detalhe no edital, a aprovação do parlamento, da legislativa municipal. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje a gente fica feliz quando vê um ex-colega que hoje está no executivo ter a humildade e a responsabilidade de vir aqui voluntariamente nessa casa, prestar as informações, se colocar à disposição para mostrar o trabalho que está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente lamenta. Outro dia, eu conversava ontem com um nobre colega meu e fiquei sabendo que um secretário disse que não atenderá a parlamentar. Lembrar o secretário, não só a ele, mas a todos os secretários, que a prerrogativa dessa casa, de cada um vereador que ganhou aqui o seu mandato, convocar o secretário que falou isso. Não só ele, mas convocar todos aqueles que acharmos necessários. essa casa se fará respeitada. Lamento, sei que o trabalho, sei que o nobre vereador Paulo Messina terá muito trabalho pelo visto, fazendo parte da liderança do governo nessa casa. Imagino que o prefeito Marcelo Crivella também, lamento ele já estar viajando num governo que já começa de forma tão tumultuada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Esquiel. Eu quero corroborar aqui com a fala do vereador Jairinho, quando a secretária de Fazenda diz que a queda foi muito abrupta da receita. De fato, nós vivemos uma crise no país, na nossa cidade, mas o governo tem parte e muita parte nessa incompetência na arrecadação. Existem governos que começam muito bem e terminam muito mal. Existem governos que começam muito mal e terminam bem. Existem governos que começam mal e terminam muito mal. De fato, eu espero que esse governo que começou muito mal, muito mal, são quase 60 dias de governo e ainda não disse para o que veio, eu tenho recebido reclamações de empresários que não conseguem emitir uma licença, um alvará. Tem empresário que precisa vender imóvel e não consegue emitir um habits mediante essa crise e a prefeitura precisa arrecadar. Então, eu estou muito preocupado com esse governo e eu espero que está começando mal e termine bem. Um governo que não tem consonância com o seu vice-prefeito, eu fiquei estarecido, quando o vice-prefeito, o secretário de transporte, disse que vai criar mais um pedágio na cidade, a linha vermelha. E, coerentemente, o prefeito diz, olha, vai ser muito difícil do secretário me convencer a criar mais um pedágio para a cidade. Então, eu estou muito preocupado com esse governo, eu, muito emocionado, eu ouvi ontem o discurso da Luciana, que preside a comissão da pessoa com deficiência, qual eu tive o prazer de presidir nessa casa durante quase quatro anos do meu mandato, no mandato anterior, quando o prefeito estigue uma das principais comissões a tornando como coordenadoria. Tirou o status de secretaria e tornou como coordenadoria, não é nem subsecretaria. Fico muito preocupado, e aqui é meio paradoxal que eu vou falar, Deus nos livre e guarda de acontecer uma tragédia nesse carnaval. Porque Deus não tem nada a ver com carnaval, mas faço preces e orações que não aconteça nada. Porque o prefeito está viajando, o vice está viajando, e eu quero saber quem é que vai responder pela cidade. se é o nosso presidente da Câmara ou se é o rei Momo. Não é o rei Momo. Se é o rei Momo. A quem nós vamos recorrer? É o presidente da casa ou é o rei Momo? Então, vai aqui um tom de ironia, sim. Mas de quem está preocupado com esse governo? E quem fala aqui é um vereador independente, aqui os colegas sabem, vereador Messina, a lei do governo sabe. No meu mandato anterior, eu fui eleito pelo PMDB, o Eduardo era do PMDB, e diversas vezes votei contra o governo. Eu fui um dos que assinei, quando foi protocolado nessa casa a CPI dos ônibus, pelo Eleomar, com ele, assinei, ou seja, eu não tenho rabo preso com ninguém. muito menos do que esse governo. Faço preces de que termine muito bem, porque começou muito mal. Obrigado, presidente. Pela ordem do vereador Paulo Messina. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, eu queria agradecer as manifestações aqui dos vereadores que antecederam, o doutor Jairinho, Tiago Carribeiro, esquerdo. Eu acho, presidente, que quando nós temos vereadores experientes, vereadores de peso, vereadores que estão na casa já há alguns mandatos, vindo ao microfone trazer críticas que, no meu ver, são construtivas, isso vem ajudar o governo. Eu acho que a gente tem que se preocupar num relacionamento, qualquer que seja esse relacionamento, a gente tem que se preocupar quando as pessoas param de reclamar, estão insatisfeitas e param de reclamar. Aí a gente se preocupa. Então, hoje eu vejo um conjunto de manifestações aqui que são extremamente importantes. Algumas delas pertinentes, outras não. As que não são, eu vou portuar daqui a um minutinho. Mas o fato é, essas manifestações de preocupação desses vereadores não são vistas como aos olhos. Pelo contrário. Eu acho que, para nós, todo mundo, principalmente no início, tem o direito de errar, assim como tem o dever de acertar. E é um ato de grandeza você escutar colegas que têm experiência e de carinho desses colegas de poderem colocar essas críticas no intuito. eu não acredito e não entendo essas críticas com nenhum outro propósito que não seja fazer com que a gente acerte, fazer com que o governo acerte. Então, são críticas contundentes, são críticas, apesar de contundentes, construtivas, mas são críticas que vêm de vereadores que querem ver o sucesso não só do governo Marcelo Crivella, mas o sucesso da cidade que nos elegeu, da cidade que nos colocou aqui para trabalhar e para fazer com que dê certo. Então, vereadores, agradeço as críticas, quero pontuar só duas coisas em especial, o prefeito Marcelo Crivella não está viajando, inclusive, eu não pude participar da reunião de 14 horas com o secretário Carlos Eduardo, que estava com os senhores aqui até agora, 16 horas, porque eu estava em reunião com o prefeito, eu e o vereador Renato Moura, nós estávamos lá em reunião com o prefeito cuidando de vários problemas, então, assim, o prefeito está na cidade, eu o vi, ali, em corpo presente, então, ele não viajou, então, é, mas, foi dito aqui que o prefeito estava viajando, não, ele está aqui de corpo presente, aliás, digo mais, tem uma reunião com ele amanhã, 8 horas da manhã, então, amanhã também não estará viajando, então, menos com as especulações, vamos ver o que de fato vai acontecer, nem ele se pronunciou ainda sobre a questão da viagem. Sobre a queda da arrecadação, a secretária Maria Eduarda veio aqui fazer um alerta importante, não deve ser minimizado, a crítica que o vereador Jairinho fez, é uma crítica pertinente, por quê? Você, não só o vereador Jairinho, o esquerdo também falou nesse sentido, que você, quando pega uma máquina como pegou, inchada, e aí não tem como a gente deixar de falar isso, no final, na reta final da eleição do candidato Pedro Paulo, houve um inchaço monstruoso dos cargos da Casa Civil, houve um inchaço monstruoso de cargos comissionados dentro da Prefeitura, nesse momento, a prudência e a austeridade levaram o prefeito Marcelo Crivella a fazer cortes, cortes duros, porque, primeiro, antes de pedir qualquer tipo de sacrifício a nós na Câmara, a população, a qualquer lugar, o corte é na própria carne, então o primeiro mês foi de cortes, sim, foi de redução de secretarias, sim, nenhuma delas perdeu o poder, mas ao consolidar as secretarias, você economiza muito em estrutura, cada secretaria, cada secretaria tem um responsável para a licitação, tem um controlador, tem um, e aí você vai tendo estruturas administrativas que se repetem em quase todas as secretarias, quando você multiplica isso por 30 secretarias, hoje nós temos 12, então, esse movimento de economia foi um freio de arrumação em janeiro, que não pode ser o responsável, não pode ser o único e nem pode ser o maior responsável pela queda de arrecadação, vou dizer porquê, vou concluir, concluirei, presidente, encaminhando para a conclusão, nós temos que entender que boa parte dos servidores do Estado moram na cidade do Rio de Janeiro e boa parte dos servidores do Estado estão sem receber seus salários, estão com salários atrasados, estão sem receber 13º até hoje, são servidores moradores da cidade do Rio de Janeiro que consomem produtos, serviços, pagam impostos na cidade do Rio de Janeiro e não é, não tem como dizer que a crise do Estado impacta a nossa arrecadação só na transferência de CMS, não, vamos pensar muito além disso, vamos pensar muito além disso, essa população, esses servidores, esses trabalhadores, dezenas de milhares de trabalhadores do Estado são moradores da nossa cidade e estão sem dinheiro, então a queda de arrecadação é muito mais em decorrência disso do que em decorrência de um mês que a Prefeitura fez um freio de arrumação, queria que pontua essas duas coisas, agradecer a crítica dos colegas e vamos em frente, na pauta, obrigado. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, vereador Antônio de Paulo, senhor presidente, eu gostaria de diligenciar a liderança do governo, o nobre vereador Paulo Messina, eu estive fazendo uma visita na nossa Prefeitura e fui abordado por alguns funcionários terceirizados, alguns servidores públicos terceirizados, que manifestaram a preocupação de não estarem recebendo os seus salários em dia, o que me preocupou muito, porque, na verdade, não foi nenhum e nem dois funcionários, na verdade, eu fui abordado ali naquela ocasião por cinco funcionários reclamando a mesma coisa de que não estavam recebendo em dia. Então, apenas para que o nobre líder do governo, vereador Paulo Messina, possa, de alguma forma, ver isso com muito cuidado, se está havendo atraso por parte da Prefeitura, o que eu creio que não, ou se essas terceirizadas, porque elas estão atrasando com esses pagamentos, com esses servidores municipais. Então, eu quero fazer esse encaminhamento ao nobre líder do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria aproveitar a oportunidade apenas para deixar registrado acompanhar a fala de todos os companheiros e atentamente a fala do companheiro Otônio de Paula, que é uma verdade que vem acontecendo. Eu vou citar aqui o nome de uma dessas empresas, que é a Total Clean. Que é a Total Clean, né? A Total Clean, ela é responsável pela prestação de serviços, mão de obra, terceirizada nas escolas da AP5 e os funcionários estão três meses, vai fazer agora, três meses sem receber. E aí, a gente entende a situação da prefeitura, hoje, recebemos aqui o secretário de saúde doutor Carlos Eduardo, que apresentou só um déficit na saúde de 553 milhões de reais, mas as pessoas da ponta, os trabalhadores que estão lá, que dependem daquele salário mínimo, não podem sofrer com isso. A maioria deles pedindo cesta básica, pedindo ajuda para poder levar o alimento para a sua família. Então, eu queria deixar aqui registrado líder vereador Paulo Messina para que essa questão das terceirizadas seja olhada com carinho pelo nosso prefeito, como o vereador Ottoni falou, não é possível, a gente não sabe, na verdade, se a prefeitura fez o repasse ou não fez, porque a empresa diz que não recebeu, mas o funcionário não pode sofrer com isso. Obrigado. Senhora, presidente. Pela ordem, posteriormente, o vereador Reino. Pela ordem, vereador Reimão. Eu quero entrar também no debate e quero pegar a última colocação, tanto do vereador Ottoni de Paula, quanto do vereador Willian Coelho, sobre as empresas prestadoras de serviço. Os vereadores de mandatos anteriores sabem muito bem que tem uma questão complicada, por exemplo, aqui na casa, quando muda a empresa que cuida do pessoal que presta serviço na casa, há um delay aí que fica sem pagamento, uma coisa, um arranjo a ser feito e nessa tribuna eu sempre, sempre lembro a casa, se a casa está atrasada no repasse às empresas, porque não é justo que os trabalhadores que vivem, muitos deles de salário mínimo, que tem família para criar, que tem suas responsabilidades com suas famílias, tenham seus salários que são baixos, são baixos, atrasados. E aí, eu tenho por prática conversar com as pessoas que estão rodando por aí, pelos corredores, quando vou à prefeitura a mesma coisa. Outro dia, cheguei à prefeitura e um trabalhador de serviços gerais disse que a empresa dele, a empresa RGI, RGI, empresa que cuida dos prestadores de serviço do pessoal de serviços gerais da prefeitura, lá do prédio da cidade nova, que a RGI pagou do salário de dezembro apenas 40%. Eu conversei com ele no dia 17 de fevereiro. Então, isso de fato tem que ser olhado, tem que ser olhado. E por último, esse ponto nem era o que eu queria tocar, mas fui aqui incentivado pelo vereador Otônio de Paula, mas eu queria colocar também a reflexão anterior, que é um pouco da cidade que precisa começar a funcionar. Claro, a cidade precisa começar a funcionar. E aí os vereadores que me antecederam já falaram, o prefeito mandou dispensar todo mundo no 1º de janeiro. Assim, numa canetada tirou todo mundo. E aí não tem como, de fato, como arrecadar. Se a reclamação é arrecadação, como é que vai o fiscal que vai à ponta, como é que vai o trabalhador dar andamento aos processos? É mais ou menos assim, o cara tem uma loja no Saara e aí fica um mês inteiro sem abrir a loja e no final do mês reclama que não teve faturamento. Aí não tem graça. Então o prefeito, o Paulo Messina já disse aqui que não viajou, nos deu a certeza, encontrou com ele hoje. Nos deu também uma informação de que amanhã vai estar com ele às 8 horas da manhã. Espero que o prefeito, que tem os ouvidos atentos a essa casa, não tenham dúvida disso, não tenham dúvida disso, tudo o que se fala aqui, até o que se fala nos corredores, algumas paredes escutam e mandam para o prefeito. O prefeito que está ouvindo esse clamor aqui do Poder Legislativo, que ele bote a mão na consciência, não só não tenha viajado, não só não viaja amanhã depois da reunião com o senhor, o vereador Paulo Messina, mas que não deixe a cidade no carnaval. A cidade, se não, presidente Jorge Felipe, se não, quero dizer a vossa excelência, o prefeito viaja e o vice também, o senhor tem que ir lá para o Palácio da Cidade. O senhor tem capacidade nova, assumir a prefeitura e pede o prefeito para deixar a caneta na mão do senhor e o senhor vota todo mundo que ele exonerou. Então, combinamos dessa forma. Porque se não, a gente não caminha, a cidade precisa funcionar. Então, o prefeito, prefeito, não precisa nem mandar o recado pelo Paulo Messina, prefeito Crivella, não viaja não, que vai ficar bastante feio. Permanece na cidade, os turistas que vêm querem o gestor da cidade na sua cidade. pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Me concede uma parte para o Reimano. Vou trocar a ordem com o vereador Jairinho, presidente. Olha, o craque no jogo, no jogo de futebol, presidente, quando tem um grande clássico no futebol, sempre dizem que o artilheiro, o craque do time está contundido. aí fala assim, ó, ele vai ver no vestiário se está em condições de jogo. E aí entra, quando entra no jogo, vai e arrebenta. É isso que vai acontecer com o nosso prefeito. Ele está fingindo, logicamente, que ele não vai viajar. Pela ordem, presidente. Eu vou, eu vou, posso? Muito obrigado. Eu, por mais que, que eu já tenha respondido isso ontem, eu acho importante frisar o seguinte, nós temos problemas gravíssimos na cidade do Rio de Janeiro, herdados de crises nacionais, estaduais, todo mundo já sabe disso, está claro para todo mundo. Eu acho que a visão que hoje nós tivemos aqui, todos os senhores tiveram a oportunidade de ter, da secretária de Fazenda e do secretário de Saúde, é uma visão muito preocupante. Eu acho que se o prefeito, se o prefeito, eu vou observar se ele vai estar com as malas amanhã na reunião ou não, mas até amanhã certamente não estará viajando, não acredito que haja nem diário oficial para ser publicado até no dia 1º de março, então, sinceramente, a despedir o tempo do plenário e o tempo de discussões macro da cidade em que a gente deveria estar aqui discutindo políticas públicas, como resolver essa crise, para discutir se o prefeito vai viajar cinco dias de carnaval ou não, eu acho uma perda de tempo do nosso parlamento do tamanho do mundo. Mas, enfim, como eu acho perda de tempo, vamos ao assunto seguinte, vamos ao assunto seguinte, sobre as empresas, aí sim, um assunto importantíssimo, trazido pelo vereador Tony de Paula, trazido pelo vereador Ilha Coelho, ainda no que tange ao pacote de austeridade dos primeiros dias de governo, em que foi sim, vereador Raimundo, necessário o corte de cargos comissionados, como eu falei, houve um inchaço absurdo durante o período eleitoral, principalmente na Casa Civil, além dos cortes de cargos comissionados, a Prefeitura botou uma meta de corte de redução de 25% nos contratos de terceirizados. Então, pode ser, veja só, estou especulando porque eu não sei esses casos específicos que vossas excelências trouxeram aqui. Esses casos específicos, eu vou levantar a ajuda da Prefeitura e dou a resposta a vossas excelências, mas já especulo que ser possível o atraso seja decorrente dessas negociações, porque eu sei que as secretarias estão empenhadas em negociar com essas empresas que vêm há muitas décadas servindo à Prefeitura, uma redução de suas gorduras. Nós estamos num momento em que a gente tem que pedir sacrifícios a todo mundo e não vai ser, com certeza, o empresário que está há décadas prestando serviço à Prefeitura que não pode fazer um pequeno sacrifício de reduzir o seu orçamento sem piorar a qualidade do serviço para a Prefeitura. Estamos passando num momento de crise. Veja bem, vereador, não estou dizendo que o caso específico da empresa que a Vossa Excelência trouxe é este, estou especulando e que bem provável que seja isso, que as secretarias estão neste processo de negociação com as empresas para redução do valor gasto no contrato. Essa seria a explicação mais plausível, mas eu confirmo com a Vossa Excelência ainda essa semana. Só uma pontuação. Assim que eu conclui, porque não cabe a parte, vereador. Então, quero encerrar minha fala e fazer um apelo a Vossas Excelências que nós temos ainda duas votações de área de especial interesse social para votar e quanto mais, enfim, a gente alonga o debate, a gente acaba fazendo com vereadores que têm horário e o próprio horário do plenário que vai ser apressumado ao final e nós temos votação nominal ali com o vereador secretário Cláudio Castro, a gente acaba tendo uma possibilidade de não conseguir aprovar os projetos hoje. Então, peço que, por favor, a gente consiga andar com as pautas. Obrigado. Em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão, projeto de lei número 2060 de autoria do Poder Executivo que declara como área de especial interesse social para fim de urbanização e regularização o loteamento escrito no núcleo de regularização de loteamentos sob o número 107B situado na rua Carolina Machado 2150 Marechal Hermes e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização pendente de parecer das comissões para emitir e parecer pela comissão de justiça e redação nobre vereador doutor Jairinho pela constitucionalidade senhor presidente pela constitucionalidade para emitir e parecer pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público nobre vereador Fernando Willian parecer favorável parecer favorável para emitir e parecer pela comissão de assuntos urbanos nobre vereador Marcelo Siciliano tem que ser dado o microfone por favor já parte parecer favorável para emitir e parecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social não vejo nenhum dos três integrantes da comissão presente no plenário convido o vereador Antônio de Paula para emitir e parecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social parecer favorável para emitir e parecer pela comissão de obras públicas infraestrutura vereador Eliseu Kesch parecia favorável senhor presidente parecia favorável em discussão a matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação para encaminhar para encaminhar o vereador Paulo Messia novamente terceiro dos quatro projetos de área especial interesse social peço voto sim aos vereadores em votação a matéria exige coro de maioria absoluta procedimento de votação nominal votação iniciada como votam os senhores vereadores Alexandre Arraes sim um Alexandre Esquerdo sim dois Carlos Caiado não está Carlos Bolsonaro sim três Chiquinho Brazão não está Cláudio Castro sim quatro David Miranda sim cinco doutor Gilberto não está doutor Jairinho sim seis doutor João Ricardo não está doutor Jorge Manaia não está doutor Sérgio Alves sim sete Elizeu Kessler sim oito Felipe Michel sim nove Fernando William não está Hinaldo Silva sim sim Hinaldo Silva sim onze Ítalo Siba sim doze Jair da Mendes Gomes sim treze João Mendes de Jesus não está Jones Moura sim catorze Júnior da Lucinha não está Leandro Lira Júnior perdão Júnior sim quinze Leandro Lira não está Leonel Brizola não está Luciana Novaes sim sim dezesseis Luiz Carlos Ramos Filho sim dezessete Marcelino Dalmeida sim dezoito Marcelo Siciliano sim dezenove Marcelo Ará não está Marielle Franco sim vinte Otone de Paula sim vinte e um vereador Paulo Messina sim vinte e dois vereador Paulo Pinheiro não está professor Célio Luparelli sim vinte e três professor Adalmir sim vinte e quatro professor Rogério Rocal Rafael Aluísio Freitas vereador Reimon Renato Cinco vereador Renato Moura vereadora Rosa Fernandes vereadora Tânia Bastos sim vinte e cinco vereador Tarcísio Mota sim vinte e seis vereador Tiago Carribeiro vereador Val Seasa sim vinte e sete vereadora Vera Lins sim vinte e oito vereadora Verônica Costa não está vereador William Coelho não está vereador Zico sim vinte e nove vereador Zico Bacana sim trinta refazendo a chamada vereador Carlo Caiado não está vereador César Manha não está vereador Chiquinho Brasão não está vereador doutor Gilberto não está vereador doutor João Ricardo trinta e um vereador doutor Jorge Manaya não está vereador João Mendes de Jesus trinta e dois sim vereador presidente Jorge Felipe sim trinta e três sim vereador Leandro Lira sim trinta e quatro vereador Leonel Brizola não está vereador Marcelo Ará sim trinta e cinco vereador Paulo Pinheiro não está vereador professor Rogério Rocal vereador Rafael Aluísio Freitas vereador Reimon sim trinta e seis vereador Renato cinco vereador Renato Moura vereadora Rosa Fernandes trinta e sete sim vereador Tiago Carribeiro não está vereadora Verônica Costa não está vereador William Coelho não está pela ordem presidente pela ordem senhor vereador perdão votaram sim trinta e sete senhores vereadores não nenhum senhor vereador o projeto está aprovado e votará em segunda discussão uma palavra pela ordem senhor vereador Marcelo Ceciliano obrigado presidente boa tarde presidente boa tarde senhoras e senhores vereadores vou pegar esse gancho aqui teve a reunião lá na sala de comissões não deu para discursar no plenário mas eu fui convidado por moradores da região do Gardênia na manhã de ontem para fazer uma visita na escola municipal vereador Atila Lunes Neto e na escola e na ETI Marcelo Parente Gomes porque os moradores estão muito preocupados pais dos alunos porque a obra ainda não foi concluída mas o funcionamento das aulas do ano letivo já se iniciou e nós temos lá 760 crianças matriculadas e frequentando a escola na vereador Atila Lunes e 300 crianças na Marcelo Parente quando eu cheguei lá eu pude constatar o calor era insuportável a condição de estudo e de aprendizado realmente era impraticável e a escola está sendo abastecida por geradores geradores esse que tem a capacidade do básico do básico do básico tinham aparelhos de ar-condicionados jogados no chão ainda não foram instalados nas salas de aula os poucos que já tinham sido instalados a capacidade do gerador não permitia que esses aparelhos fossem ligados banheiros inacabados quadra poliesportiva inacabada e aí vem aquela preocupação quando acaba o combustível encerra-se o expediente de aula os pais deixam seus filhos nas escolas para poderem ter um dia de trabalho tranquilo e de repente a diretora tem que entrar em contato com todos os pais que com certeza não consegue e as crianças ficam na rua foi página de jornal recentemente a invasão da cidade de Deus aquela guerra cidade de Deus e Gardênia imaginem vocês os senhores mil e sessenta crianças na rua de repente e existe um confronto entre as duas comunidades olha o problema que nós nos encontramos então eu protocolei nessa casa um requerimento de informação para poder entender o porquê que essa obra ainda não foi concluída peço ao secretário de educação que me ajude nesse processo porque realmente eu acho que isso passa de um processo político e a gente vai para a qualidade de vida dessas crianças que realmente com criança não se brinca conte comigo vou estar aí na luta para esses alunos e para esses pais terem uma condição digna de ensino e de qualidade de vida que seus pais possam trabalhar tranquilamente sabendo que seus filhos vão estar lá o dia todo estudando e é isso senhor presidente obrigado a todos desculpa interromper o processo da votação mas eu acho que era um tema muito importante que eu tinha que tratar e peço ajuda a todos boa tarde pela ordem a obra e vereadora fazer fazer dois comentários que eu acho que são pertinentes da reunião que nós tivemos com o vereador Carlos do quanto que alguns temas precisam ser ainda mais aprofundados parabenizar pela iniciativa de qualquer forma o secretário já se colocou à disposição de conversar mas queria deixar registrado aqui como falei na tribuna no dia de ontem ou anteontem com relação ao nosso projeto de lei que trata da vida das mulheres do atendimento nas maternidades e mais do que isso de uma qualificação de uma capacitação dos profissionais de saúde para os casos de atendimento com relação ao aborto legal e o debate pela vida das mulheres que fazemos e nesse sentido solidarizar a companheira enquanto mãe Maria do Rosário como o vereador Reimão citou aqui eu que tenho uma filha adolescente e adolescente como todas Ricardo temos nossas filhas adolescentes utilizam das redes sociais a gente está no século 21 e uma mãe não pode ser penalizada ou criminalizada a partir das postagens da sua filha de uma maneira criminosa irresponsável como estão fazendo com a filha da Maria do Rosário quanto que esse debate da vida das mulheres precisamos aprofundar e já aqui assumindo a responsabilidade que desde ontem já publicado no diário compondo a comissão da mulher obrigado em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto de lei número 2061 de 2016 de autoria do poder executivo que declara como área de especial interesse social para fins de produção habitacional de interesse social o imóvel situado a rua prefeito olímpio de melo número 721 e da outras providências matéria está pendente de parecer da comissão de justiça e redação convido o vereador João Mendes de Jesus senhor presidente pela constitucionalidade parecer da comissão de justiça e redação pela constitucionalidade pendente da comissão de administração de assuntos ligados ao servidor público convido o vereador Fernando William para dar o parecer vereador vereador Fernando William parecer favorável pendente da comissão de assuntos favoráveis assuntos urbanos convido o nobre vereador 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 Luiz Carlos Ramos filho para dar parecer pela comissão de assuntos urbanos parecer favorável pendente da comissão de higiene saúde pública e bem-estar social convido convido o nobre vereador doutor João Ricardo parecer favorável presidente pendente da comissão de obras públicas e infraestrutura convido o nobre vereador bispo João bispo Hinaldo favorável senhor presidente em discussão a matéria não havendo quem queira discutir encerrada a discussão para encaminhar o nobre vereador Paulo Messina obrigado presidente este é o quarto e último projeto de área de especial interesse social peço um esforço dos vereadores porque trata-se de uma matéria de maioria absoluta portanto a gente precisa de 26 votos favoráveis para aprovação então voto sim por favor a matéria exige quórum de maioria absoluta convido o vereador Cláudio de Castro para proceder a votação a chamada da votação como votam os senhores vereadores Alexandre Arraes não está Alexandre Esquerdo sim um Carlos Caiado não está Carlos Bolsonaro como vota o vereador Carlos Bolsonaro sim dois Cesar Maia não está Chiquinho Brasão não está Cláudio Castro sim três David Miranda sim quatro doutor Gilberto não está doutor Jairinho não está doutor João Ricardo sim cinco doutor Jorge Manaia não está doutor Sérgio Alves sim seis Eliseu Kessler sim sete Felipe Michel sim oito Fernando William sim nove Inaldo Silva sim dez Ítalo Siba não está Jair da Mendes Gomes sim onze João Mendes de Jesus sim doze Jones Moura sim treze Júnior da Lucinha sim catorze Leandro Lira sim quinze Leonel Brizola não está presente Luciana Novaes sim dezesseis Luiz Carlos Ramos Filho sim dezessete Marcelino da Almeida sim dezoito Marcelo Siciliano sim dezenove Marcelo Ará sim vinte Marielle Franco sim vinte e um Otone de Paula sim vinte e dois vereador Paulo Messina sim vinte e três Paulo Pinheiro não está professor Célio Luparelli sim vinte e quatro professor Adalmir sim vinte e cinco professor Rogério Rocal não está Rafael Aluísio Freitas não está Reimon não está Renato Cinco vereador Renato Cinco como vota sim vinte e seis vereador Renato Moura sim vinte e sete Rosa Fernandes não está Tânia Bastos sim vinte e oito Tarcísio Mota sim vinte e nove Tiago Carribeiro não está Val Seasa sim trinta Vera Lins como vota a vereadora Vera Lins sim trinta e um Verônica Costa não está William Coelho não está vereador Zico mesmo que levante vai ficar distante não está vereador Zico Bacana sim trinta e dois refazendo a chamada seu vereador Alexandre Arraes sim trinta e três Carlos Caiado não está César Maia não está Chiquinho Brasão não está doutor Gilberto não está doutor Jairim não está doutor Jorge Manaia não está Ítalo Siba sim trinta e quatro Jorge Felipe não está Leonel Brizola não está Paulo Pinheiro não está professor Rogério Rocal não está Rafael Aluísio Freitas não está Reimon não está Rosa Fernandes não está Tiago Carribeiro não está Verônica Costa não está William Coelho não está Zico não está Presidente quando couber pela ordem por favor votaram sim trinta e quatro senhores vereadores não nenhum senhor vereador o projeto está aprovado e voltará em segunda discussão esgotada a pauta pela ordem eu pedi pela ordem vereador antes de pela ordem o nobre vereador Paulo Messina Presidente eu queria fazer uma fala falaram aqui eu não citaram o secretário mas ficou subentendido alguns entenderam né que se tratava do vereador Rubens Andrade Rubens Teixeira perdão Rubens Andrade é o nosso colega do secretário Rubens Teixeira da conservação eu quero dizer o seguinte todas as vezes que nós procuramos e vários vereadores que nós conhecemos procuraram o secretário Rubens Teixeira ele recebeu a maior educação e atenção e eu vou dar um exemplo prático ocorrido na data de hoje ontem na reunião do bloco o vereador professor Adalmir trouxe uma cratera que tinha aberto na região lá de Anchieta Mariópolis e tal e que a população tinha feito até um banner com o rosto do vereador com o rosto do prefeito Crivella com o rosto do próprio secretário imediatamente o secretário tomou as providências de ir até o local não só ir até o local está ali o vereador professor Adalmir que é testemunha disso se comunicou com o vereador professor Adalmir e foram juntos ao local respeitando aí portanto inclusive o voto legítimo de representatividade da área que colocou o vereador professor Adalmir nessa casa foram juntos ao local e resolveram o problema então assim o secretário Rubens Teixeira certamente a ele certamente não se aplica essa crítica se aplica o vereador que veio fazer uma crítica que especifique melhor qual secretário é até para que a gente possa falar melhor sobre isso agora ao Rubens certamente não é e foi muito pertinente inclusive na data de hoje nós temos esse exemplo aí para dar obrigado presidente pela ordem presidente pela ordem o nobre vereador Cláudio Castro senhoras e senhoras vereadores funcionários dessa casa senhor presidente que cai muito bem essa cadeira Eliseu Kessner queria elogiar na data de hoje a vinda nessa casa de dois secretários do prefeito Marcelo Crivella penso que é de fundamental importância para os trabalhos dessa casa que os secretários tenham isso vereador Paulo Messina como rotina de vir a essa casa explicar o que estão fazendo explicar o que estão fazendo em seus cargos públicos confiados pelo prefeito Marcelo Crivella e que eles possam municiar os vereadores dessa casa dessas informações tão importantes para que cada vereador aqui faça o seu trabalho então queria elogiar demais o vereador Carlos Eduardo que pelo menos a mim tem atendido sempre que eu ligo pra ele e elogiar também a secretária de fazenda e pedir que os outros secretários e principalmente aos colegas que estão em comissão que chamem mais os secretários eu por exemplo já me coloco aqui a disposição pra assinar qualquer requerimento de chamamento que eu acho vereador Fernando Willian que é de fundamental importância que eles estejam sempre nessa casa explicando o que estão fazendo como estão gastando o dinheiro o nosso dinheiro o nosso dinheiro público e como estão colocando os trabalhos da nossa cidade em vigor eu acho que isso é de fundamental importância e queria que colocar a minha felicidade de logo no segundo mês aí de mandato dois secretários estarem nessa nessa casa peço até a presidência que tenhamos mais tempo dessa vez o tempo acabou sendo muito muito curto e que temos mais tempo para que a gente possa exaurir as pautas eu acho que as perguntas foram muito pertinentes mas ainda foram poucas muitos senhores vereadores não conseguiram perguntar tirar as suas dúvidas e isso é muito ruim para o nosso trabalho parlamentar então que esses dois secretários retornem a casa quando possível e que essa seja uma ação corriqueira nessa câmara municipal muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem nobre vereador nobre presidente exercício nessa sessão meu amigo vereador Eliseu Kessler na verdade a gente entende de que cada vereador vem aqui e faz o seu pronunciamento e o seu pronunciamento na verdade manifesta também alguns pensamentos pessoais alguns interesses também pessoais eu tenho eu eu comungo e torço como todos aqui torcem para que esta gestão do prefeito Crivella seja a melhor possível faço parte daqueles que estão comungando com a base do governo faço as minhas críticas pontuais e continuarei fazendo mesmo comungando com os interesses do governo porém farei sempre as minhas críticas agora vi aqui aleatoriamente e falar sobre o secretariado do prefeito Marcelo Crivella eu acho que é um pouco demais e é um pouco injusto e é aquela velha política de você jogar a lenha na fogueira porque na verdade o comportamento que nós vimos hoje voluntário tanto do secretário de saúde quanto da secretária de fazenda que vieram aqui sem nenhuma convocação vieram aqui voluntariamente na verdade esse é um perfil do secretariado do prefeito Crivella e eu não estou aqui para defender ninguém não todos os secretariados que eu procurei eu fui prontamente atendido e o meu gabinete foi prontamente atendido todas as vezes que eu precisei procurar por exemplo o nobre secretário Rubens Teixeira eu fui prontamente atendido pelo próprio secretário Rubens Teixeira pessoalmente in loco ou seja então na verdade a a a a nós é é alguém pode até está tendo essa má experiência com o conjunto de secretários precisa melhorar precisa melhorar a máquina precisa ser azeitada precisa ser precisa funcionar mais precisa funcionar mais agora a disposição do secretariado em atender os vereadores pelo menos eu quero fazer essa pauta e dizer que da minha parte tenho sido muito bem atendido e conheço muitos colegas aqui que tem sido muito bem atendido porque esta é uma orientação direta do prefeito muito obrigado senhor presidente pela ordem nobre vereador Fernando William senhor presidente vereadores primeiro quero concordar com os vereadores que disseram assim os secretários tem se mostrado realmente bastante disponíveis para atender os senhores vereadores no limite de suas possibilidades atender aos pleitos ontem mesmo eu estive com o secretário Carlos Eduardo na UERJ para tratarmos de soluções possíveis com participação da prefeitura na mesma hora o secretário ligou para o prefeito e combinamos uma reunião do reitor da universidade com o diretor do hospital Pedro II com o prefeito para que enfim se busque uma solução efetiva para resolver problemas que não demandariam sequer recursos da prefeitura e ajudariam em muita UERJ enfim a gente tem percebido que há uma boa disposição dos secretários claro que há também a observação das dificuldades que os secretários estão tendo como governo de modo geral fruto do que a gente considera também legítimo numa situação de crise é mais do que natural que o prefeito que assume promova ou que o próprio líder do governo chamou de freio de arrumação não é isso quer dizer é preciso dar uma parada e tal eu sinceramente faria uma crítica para não parecer que a gente está aqui cumprindo o papel de líder já que o líder está ali apostos para fazer uso da palavra acho que houve um problema na transição de governo não houve transição de governo isso faz com que haja uma lentidão muito grande nesse início na gestão da parte do prefeito Marcelo Crivella o que de certa forma justifica a ineficiência de diversos órgãos inclusive órgãos de arrecadação me preocupou de forma sobremaneira os dados que foram trazidos hoje aqui pelo secretário de saúde Carlos Eduardo um déficit orçamentário de mais de um bilhão de reais com os ajustes já feitos sem nenhuma previsão de investimentos esse déficit chega a mais de 500 milhões de reais os dados trazidos pela secretaria pela secretária de fazenda são altamente preocupantes mesmo em outros locais onde a crise financeira do tamanho do Rio de Janeiro como é o caso do Rio Grande do Sul por exemplo há crescimento que não ultrapassa o percentual da inflação mas há crescimento na arrecadação de SS por exemplo aqui no Rio de Janeiro como eu disse houve queda então assim é claro que a gente tem que dar crédito às ações do prefeito mas tem que cobrar que haja mais agilidade porque senão quem perde é a cidade quem perde são os enfim os contribuintes quem perde é a população do Rio de Janeiro mas eu queria colocar uma questão desculpe me estender um pouco na questão de ordem que é a seguinte até gostaria que o presidente estivesse presente mas enfim não foi possível a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro cedeu um terreno na gestão passada à Prefeitura do Rio de Janeiro terreno esse que no momento da sua sessão foi avaliado em 65 milhões de reais se eu não me engano o governo passado ao que sei alienou este bem comprado da Prefeitura e não passou e não repassou os recursos à Câmara Municipal do Rio de Janeiro portanto quer dizer a Prefeitura tem um débito com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro além do do décimo naturalmente da ordem de 65 milhões e num processo irregular porque a Câmara vendeu o terreno o terreno foi doado foi vendido a terceiros e o recurso não foi repassado à Câmara pode parecer que isso é uma coisa secundária sem importância mas não é a Câmara de Vereadores está prevaricando a Câmara de Vereadores está deixando de cumprir com exigências da legislação no sentido de cobrar da Prefeitura os 65 milhões corrigidos naturalmente pelo qual o terreno foi vendido é óbvio que na situação de crise que nós nos encontramos não seria de bom tom eu acho que nenhum de nós aqui teria enfim o dissenso de cobrar 65 milhões corrigidos de uma Prefeitura na situação de crise nós teríamos que encontrar uma solução que esse dinheiro não fosse repassado ficasse como uma espécie de doação algo assim para a Prefeitura mas isso precisa ser resolvido o quanto antes sob pena de nós sermos enfim mobilizados aí até seja pelo Tribunal de Contas seja pelo Ministério Público seja enfim por qualquer um de nós enfim seja por um cidadão que tenha informações tenha conhecimento desse fato e resolva tomar providência fazendo com que a Prefeitura repasse esses recursos à Câmara de Vereadores então que o presidente com a mesa diretora providencie de imediato uma solução para essa questão do débito que a Prefeitura tem com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela ordem nobre vereador Paulo Messina obrigado presidente eu quero trazer duas informações aqui na verdade completar uma anterior que eu falei da ida do vereador junto com junto com o secretário e eu quero que isso seja uma mudança de paradigma que sirva para todos os vereadores da casa não pode nunca pedir para vereador ter que ligar para um 746 um 746 é a central de atendimento geral da população tem que se considerar que um vereador da casa representa dezenas de milhares de votos mais especificamente 57 mil é isso essa foi esse foi o coeficiente eleitoral então cada um aqui representa 57 mil eleitores na cidade essa é a média em última instância representa a população da sua área então o secretário tem claro o dever de fazer isso de fazer esse atendimento prioritário porque atrás daquele vereador há mais de 50 há quase 60 mil pessoas e em muitos casos há vários bairros há vários distritos há muitos vereadores distritais por trás desses vereadores o secretário tem que ter essa sensibilidade de atender o vereador nos seus pleitos faço apelo que não marquem reunião com os vereadores no horário do plenário já ouve isso acho que ontem inclusive teve um vereador que tinha uma reunião marcada Joanes Moura Joanes Moura tinha uma reunião marcada no horário do plenário peço aos secretários que não façam essa marcação no horário do plenário porque acaba tirando o vereador do plenário o vereador pode levar falta na defesa veja só veja só que incoerência na defesa de suas bases que é o propósito maior do vereador ele está lá defendendo suas bases e aí vai ficar com falta no plenário então secretário dê prioridade a marcar as reuniões com os vereadores na segunda na sexta ou se terça quarta e quinta no horário da manhã para que o vereador possa fazer o trabalho de fiscalização e legislativo sem o conflito quero enriquecer trazer um dado ao vereador Fernando William para enriquecer um pouco a discussão dizer o seguinte está se levantando isso mas a estimativa de que o terreno vendido por 180 milhões é o consulado britânico não foi? foi isso? ou americano? foi americano? foi o consulado americano perdão obrigado foi o consulado americano foi vendido por 180 milhões existe um estudo da prefeitura de que este terreno estaria avaliado em até 300 milhões de reais então veja só vossa excelência que esta fala pode servir de gancho para uma oportunidade inclusive da prefeitura corrigir um erro da prefeitura anterior um terreno que valia até 300 milhões foi vendido por 180 então aí haveria ainda uma margem de 120 milhões vamos botar um pouquinho menos geralmente quem vende vai ter um deságio aí 110 milhões de reais que poderiam voltar para os cofres públicos da prefeitura nessa jogada de negociação com a câmara só venho trazer esse dado para contribuir com o discurso de vossa excelência tenho certeza que o presidente Jorge Felipe jamais vai se furtar também de fazer o da defesa da instituição ainda mais tendo essa possibilidade de beneficiar o poder público o executivo municipal obrigado presidente pela ordem nobre vereadora Rosa Fernandes senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu estou aqui escutando algumas reclamações e alguns apelos dos nobres colegas e fico estarrecida eu não acredito me nego a acreditar e até porque eu tenho certeza que o prefeito não tem conhecimento desse tipo de postura e de comentário feito segundo alguns colegas pelo secretário Rubens Teixeira o secretário manda o vereador ligar para um 746 para levar demanda de rotina da comunidade queria pedir ao líder Messina que informasse ao nobre secretário que ele foi indicado por uma única pessoa pelo prefeito pela ordem ele está secretário nós somos vereadores nós fomos eleitos pela população e nós representamos parcelas dessa população e temos a obrigação de levar para o executivo a demanda que encontramos na ponta e se nós estamos reclamando é porque a ponta não está funcionando é porque a secretaria de conservação a subsecretaria de conservação não está cumprindo com o seu papel porque se estivesse cumprindo com o seu papel não estaríamos reclamando da rotina que não está sendo feita diga vereador Messina nobre maravilhoso líder aliás não poderia ter sido feito uma escolha melhor ao nobre secretário Rubens Teixeira que respeite esta casa e que a primeira providência da comissão de orçamento será convidá-lo a estar aqui para prestar uma série de esclarecimentos inclusive esse posicionamento que ele está adotando em relação aos vereadores dessa casa com a palavra pela ordem nobre vereador Paulo Messina eu queria agradecer a sempre bem-vinda intervenção da vereadora Rosa Fernandes a vereadora Rosa Fernandes todo mundo sabe que é campeã de votos por um motivo muito simples porque representa os distritos pelos quais ela foi eleita nessa defesa ela é assim como a gente viu a guerrida isso é da natureza dela e é por isso que o eleitor confia nela porque sabe que aqui estará representada quero esclarecer a vereadora que em conversa com o vereador Zico não houve um mal entendido não foi o secretário Rubens que pediu que ele ligasse para um 746 houve no início da gestão quando havia uma confusão generalizada por causa da exoneração dos cargos em comissão nos primeiros dias do governo que um técnico teria dito ao vereador teria sugerido ao vereador essa postura quero dizer a vereadora Rosa Fernandes que eu defendo sim que os secretários venham a casa eu também que os secretários também venham a casa como vossa excelência sugeriu olha a gente já teve Maria Eduarda duas vezes da secretaria de fazenda Carlos Eduardo hoje Carlos Eduardo enfim filho dessa casa como nós e no dia 6 quero avisar a vereadora que no dia 6 de março às 8h30 da manhã haverá uma reunião na prefeitura com é 6 de março dia 6 de março haverá uma reunião na prefeitura com todos os secretários do município e o prefeito para que a gente combine essa agenda de vindas à câmara então vereadora fique tranquila que esse seu pleito já está de antemão atendido pelo prefeito Marcelo Crivella os secretários virão à câmara a gente vai combinar essa agenda combinará essa agenda no dia 6 de março tenho absoluta certeza que o secretário Rubens não vai se opor a ser um dos primeiros a vir a essa casa para fazer essa reunião obrigado a todos com a palavra pela ordem nova vereadora Rosa Fernandes senhor presidente só para deixar registrado pela ordem e também para informar o vereador Messina que não foi no período da exoneração a informação que circula nessa casa é que essa determinação inclusive foi dada numa reunião de gerentes da conservação para que nenhum encaminhamento dos vereadores fosse atendido ele esqueceu que ele foi candidato a deputado federal infelizmente não foi eleito ele precisa trabalhar mais inclusive como a gente faz para que ele também possa ter um não é uma retaguarda boa e ser vencedor nas próximas eleições acho que ele provavelmente será candidato só uma parte vereadora foi candidato também vereador derrotado e quero corroborar com toda a sua fala vereadora Rosa não adianta ele atender um ou dois ou três vereadores e ser o bom secretário ele tem que atender todos os vereadores e o discurso dele é exatamente isso já estamos até bagunçando uma parte aqui mas enfim dizer para você também vereador esquerdo que quando eu iniciei essa fala eu me referi inclusive aos vereadores e a essa casa porque se nós não defendemos essa instituição nós não estaremos nos defendendo então tem que defender essa instituição é a casa que ele tem que respeitar são os mandatos que ele precisa respeitar e olha eu vou preferir em respeito ao vereador Domecina que eu amo de paixão eu vou ficar por aqui nos meus comentários em relação aquilo que circula na casa e deixar para que a gente possa fazer as colocações quando o secretário vier para a audiência que vamos propor e eu tenho certeza que o secretário além de não conhecer essa casa de leis não conhece não conhece os senhores vereadores não conhece a dinâmica do dia a dia e me custa acreditar sem querer duvidar da palavra dos nobres colegas que esse secretário tenha tido uma postura dessa um homem que ocupa um cargo político ele não fez concurso para ser secretário portanto ele ocupa um cargo político não pode ter um discurso tecnocrata ele é tecnolítico no mínimo então ele tem que respeitar as indicações políticas mas mais do que isso ele tem que acatar e respeitar aqueles que receberam o voto popular e que representam a população da cidade do Rio de Janeiro por isso ele está lá de passagem e nós estamos aqui no nosso mandato eleito pelo povo nós não estamos nós somos para comunicação de liderança nobre vereador doutor Jorge Manaia perdão os meus amigos aqui por usar de um artifício como esse mas é que a hora urge eu hoje teci um comentário aqui no meu pronunciamento sobre o pronunciamento do vice-prefeito Fernando Aquedovell falando da criação de pedágio na linha vermelha e muito me alegra que o nosso pronunciamento foi às 15h40 e às 16h01 o prefeito Marcelo Crivella publicou que discorda da proposta de privatização da linha vermelha e que existem medidas mais democráticas então foi publicado isso no jornal O Globo ele já havia discordado da opinião no G1 hoje às 11h da manhã e após o pronunciamento aqui ele falou que o projeto realmente está extinto que existem decisões mais democráticas então eu gostaria aqui muito de agradecer ao prefeito Marcelo Crivella pelo bom senso de retirar o pedágio da linha vermelha qualquer possibilidade de pedágio na linha vermelha muito obrigado prefeito pela ordem nobre vereador doutor Joane de Moura obrigado presidente só comungar aqui também com a vereadora Rosa Fernandes com certeza com certeza não atendeu não respeitou um vereador dessa casa então está também desrespeitando a mim está desrespeitando a toda a casa e com certeza também tomaremos providências e como nós temos que fiscalizar e cobrar dos secretários nós também podemos parabenizar os secretários quando tomam atitudes quando avançam para a sociedade em prol da sociedade então aqui saiu uma matéria do jornal extra de hoje eu estou aqui nessa matéria também fiz parte fui entrevistado com relação a servidores do município olha quão grandes são os pleitos dos servidores do município nós sabemos que vão desde as questões salariais até as questões de qualidade de vida questões humanas e o governo anterior não se preocupou muito com essas questões dos servidores do município do nosso município então aqui eu procurei o secretário de ordem pública coronel amêndola o secretário Paulo amêndola e conversei com ele a respeito das escalas de serviço da instituição guarda municipal aqueles agentes vem trabalhando numa escala chamada 12 por 36 ou seja trabalha 12 horas e descansam 36 isso dá um dia de trabalho e um dia de descanso um dia de trabalho e um dia de descanso isso estava machucando aqueles agentes e tornando-os afastados do trabalho convencei com o secretário e juntamente com a comandante da instituição a inspetora geral Tatiana Mendes nós conseguimos do secretário Paulo amêndola secretário de ordem pública hoje uma portaria que modificou essas escalas agora o agente da guarda municipal que trabalha no serviço operacional aquele das ruas vão trabalhar para cada um dia de trabalho terá dois de descanso um dia de trabalho e dois de descanso isso é o chamado escala humana e qualidade de vida isso foi publicado hoje na matéria do jornal extra e tem aqui até uma parte minha que eu digo o jornal diz segundo o vereador Joanes Moura PSD guarda municipal licenciado que acompanhou o estudo feito pela guarda municipal para chegar a essa nova escala o objetivo da mudança é melhorar a qualidade de vida dos agentes que trabalham nas ruas aí eu dou minha parte além de ser um anseio antigo da categoria a melhora da qualidade de vida de qualquer servidor público impacta diretamente no serviço prestado à sociedade eu fecho então dizendo isso que quando nós melhoramos a qualidade de vida de qualquer servidor público municipal nós estamos impactando nos serviços prestados à sociedade obrigado presidente com a palavra pela ordem o vereador Felipe Michel queria primeiramente vereador Fernando Ilha queria primeiramente em cima da colocação voltar ao assunto eu como o primeiro suplente da mesa diretora eu participei da última reunião e o presidente na reunião ficou decidido em relação à questão do terreno que foi vendido para a antiga gestão infelizmente o antigo prefeito não honrou com o compromisso que ele selou com o nosso presidente Jorge Felipe então na reunião ficou decidido da prefeitura retornar o valor corrigido e assim a gente resolver porque colocar na justiça seria uma questão em cima do valor que já foi dado à prefeitura pela câmara municipal não resolveria então na reunião o vereador presidente Jorge Felipe ficou incumbido de que? de pedir o valor de volta restituir o valor para a câmara municipal corrigido o vereador Fernando Ilha isso é importante mas eu tenho certeza que não só nesse momento mas a antiga prefeitura tomou várias atitudes equivocadas e essa é uma vergonha para nós da casa nós não podemos admitir isso a câmara municipal comprar um terreno e a prefeitura do Rio de Janeiro vender o terreno para outra para outra pessoa para outra instituição para outra empresa o que quer que seja eu queria também deixar aqui registrado essa todos falaram aqui sobre a questão da importância da vinda de todos os secretários na casa mas eu fico também com a vereadora Rosa Fernandes do respeito do respeito a essa casa o respeito aos vereadores nós trabalhamos de forma incansável na rua para chegarmos aonde nós chegamos então todo secretariado tem que respeitar os vereadores isso aí eu falei aqui na minha última colocação do respeito do povo da população a essa casa do respeito ao legislativo mas isso também tem que existir dentro da prefeitura com certeza o respeito de todo secretariado aos vereadores porque nós trabalhamos muito para chegar onde nós chegamos então o respeito tem que existir e vereadora Rosa Fernandes isso nos deixa confortável levantar você levantar essa bandeira nós precisamos sim exigir esse respeito do secretariado não deixando de parabenizar aos secretários que estiveram aqui hoje secretário de saúde e a secretária de fazenda pela ordem pela ordem nobre vereador Paulo Messina obrigado presidente primeiro quero dizer que o amor recíproco vereadora Rosa Fernandes quero deixar um pensamento eu não quero polemizar mais essa questão eu quero só deixar um pensamento para a vereadora de um grande filósofo pré-socrático veja só onde eu vou a comissão ainda é de educação e cultura em breve não será mais mas enfim o grande velho filósofo pré-socrático chamava Heráclito de Éfeso esse cara diz o seguinte diz o seguinte frase mais famosa dele nunca se consegue entrar no mesmo rio duas vezes primeiro porque quando você entra a segunda vez você mesmo já não é mais o mesmo segundo que as águas do rio já foram você não pode julgar as ações de um secretário de uma pessoa nos primeiros dias e agora o secretário sentou na sua cadeira houve relatos aqui eu ouvi de colegas que ele teria dito pô vamos pelo 746 para medir metas e tal isso pode ter sido até verdade lá atrás eu estou trazendo uma verdade de hoje de hoje hoje o secretário ligou e disse estou indo resolver um problema que o vereador professor Adalmir pediu lá queria o telefone dele porque eu quero ir com ele lá quero pontuar que a atitude de governos passados era o seguinte tem um buraco lá na área do Val eu vou com o candidato do governo levar lá eu não vou nem com o vereador da área todo mundo aqui que viveu esses últimos oito últimos anos sabem disso essa atitude foi uma atitude nobre e tem que ser aplaudida aconteceu hoje quantas vezes vereador Júnior da Lucinha teve algum problema em Campo Grande alguma obra até que ele pediu na hora de faturar aparecia um candidato do governo junto com o secretário do governo que a preocupação era muito mais eleitoral de eleger pessoas do governo do que dar atenção ao vereador que era eleito pela própria base base Meire Grajaú direto não vou nem citar o nome da pessoa que era do PMDB enfim exemplos avários não vamos polemizar até porque a gente está concordando com a mesma coisa com a vinda do secretário a casa no dia 6 de março será discutida essa ordem a ordem da vinda para cá e ele virá para cá por quê? o governo Crivella começa fazendo um gesto de respeitar essa casa sim no momento em que ele espontaneamente pede aos secretários para vir para cá ninguém está tendo que convocar por PDL nós já tivemos a secretária de fazenda duas vezes secretária de saúde uma vez e no dia 6 será feito um programa para todos virem então a gente está discutindo uma coisa que na verdade é a mesma coisa não há discussão será a presença dele estará certamente confirmada e fique com esses dois momentos pode ser que num passado distante isso tenha acontecido mas a evolução das pessoas e a experiência que vai se ganhando no cargo é o que se tem hoje a história do professor Adalmir é a que vale é isso esse é o tom que a gente espera no trato da câmara obrigado presidente com a palavra pela ordem o novo vereador Fernando William duas coisas bem rápidas a primeira com relação até ao secretário de conservação Rubens Teixeira hoje pela manhã eu estive na comunidade do Chapadão porque um líder comunitário me convidou para estar numa reunião em que estaria o secretário Rubens Teixeira chegando lá era uma reunião dentro de uma igreja evangélica convocada pelo líder evangélico enfim para as pessoas mais ligadas a ele religiosamente e com alguns líderes comunitários também convidados e esse líder que foi convidado entendeu que eu deveria estar presente realmente quando eu cheguei lá eu fiquei assim um pouco impressionado pela forma com que o doutor Rubens Teixeira enfim tratou um vereador mas me pareceu sinceramente muito mais falta de experiência política muito mais falta de conhecimento de como se relacionar politicamente do que propriamente maldade estou sendo franco me parece uma pessoa preparada publicando me deu um dos livros inclusive que ele escreveu de economia desatando o nó do Brasil o senhor precisa encerrar por causa do horário mas para concluir então eu devo dizer o seguinte em relação ao secretário alguém tem que dizer para ele como é que funciona a política acho que ele está precisando disso com relação a questão que o vereador Paulinho Michel colocou desculpe Paulinho deixar porque o pai dele é um grande amigo meu de longa data Felipe Michel o que eu estou sugerindo é que esse crédito que a Câmara tem junto à Prefeitura claro seja analisado seja avaliado seja considerado os valores adequados eventualmente até se cobrado de acordo com o necessário mas que se encontre uma fórmula de que esse recurso não fique como um crédito da Câmara junto à Prefeitura ao contrário que seja uma doação da Câmara de Vereadores da Prefeitura ver como é que eu estou sendo sensível colaborador etc e tal esgotado o tempo regimental da presente sessão a presidência antes de encerrar convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas está encerrada a sessão as 15 horas e tal a sessão e tal não a sessão que a Sessão que a Sessão não se encontre ela está em que a Sessão